Seu vizinho até agora nem tomou banho. Rodora, tô vendo aqui que você tá cuidando mais da vida da vizinha, né? E você já tomou banho? Como é que é? Você não ouviu o que eu te disse, não? Fica só cuidando da vida dos vizinhos aí, vai cuidar da sua vida. Você já tomou banho? Não, ainda não, porque eu tava ali... Ali, né? Eu sei, você fica aí cuidando da vida dos outros, né? É, como você sempre fez, né? Você cuida mais da vida dos vizinhos, dos outras pessoas, do que da sua própria vida. Não, mas eu já tava indo tomar banho agora. Claro que não. Se a vizinha não toma banho, imagina você que fica aí só observando ela o dia inteiro aí. E o que você tá querendo com essa conversa toda, hein? Você também tá cuidando da minha vida? Não, Maria Eduarda, é o seguinte. Eu quero que você toma jeito. Não, me explica aqui, Maria Eduarda. Por que é que você fica cuidando tanto da vida ali, você não tem tanta coisa pra você fazer aqui dentro de casa? É o quê? Você tá me chamando de fofoqueira, pelo que eu entendi? Olha, eu não sou fofoqueira não, viu? Eu só gosto de observar bem as coisas que tá acontecendo. Não, então aproveita esse dom que você tem de ficar observando as pessoas e foca na sua vida. E larga essa banha aí de lado. Não tô acreditando numa coisa dessa não, ó. Maria Eduarda, por isso que eu falo, depois você acha ruim, né? Eu chego aqui em casa, ó, um sapato velho em cima da mesa aqui. Você não tem coragem nem de passar uma cola aqui. Essa carne aqui, ó, era pra tá descongelada, pra fazer meus bifes aqui, pra mim almoçar. Eu chego aqui nessa mesa toda bagunçada e você aí deitada aí, parecendo que é uma madama aí, mexendo o celular e cuidando da vida da vizinha. Olha, eu não sei onde você tá vendo bagunça. Pra mim a casa tá bem arrumada. Então você não tá vendo sujeira nessa casa, né? Olha só esse sapato aqui que eu pedi pra você passar uma cola aqui. A sujeira que ele tá. Mas acontece que o sapato é seu, né? Você que tinha que fazer isso. Não tô acreditando nisso, não. Quem é que é minha mulher, hein? Se fosse pra ter uma pessoa desse jeito aqui dentro de casa, não precisava de mulher aqui, não? Se for mulher sou eu. Não. Olha só. Olha a cor desse sofá. Não tem coragem de passar um pano ou uma escova aqui pra limpar a cor desse pé seu. Só vem ver. Por isso que o sofá tá todo encardido. Claro, você não me ajuda. É muito trabalho essa casa. Não, é inacreditável isso aqui. Todo lugar que eu olho dentro dessa casa tem uma coisa esparramada. Olha só a cor desse tapete aqui. Olha que sujeira. Você vai jogar ele fora e não tem coragem de lavar ele. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou jogar ele fora mesmo. Mas não é por conta de sujeira, não. É porque passou rato em cima dele. Não, Maria Eduardo. Eu não vou ficar aqui me estressando com você, não. Todo lugar que eu olho essa casa tá bagunçada. Olha só a garrafa d'álogo. O que é que a gente tá fazendo aqui no chão? Ah, isso com certeza é coisa sua, né? Eu não mexo nisso, não. Com certeza foi você que deixou aí. Ah, você não sabe. Sabe por quê? Porque é mais fácil eu perguntar o que tá acontecendo lá na casa da vizinha. Lá você deve saber o que tá acontecendo, né? Mas eu tenho que saber o que tá acontecendo lá mesmo. Ah, mas você também não pode esquecer de limpar sua casa, né? Mas você vive aqui também, né? Não vou limpar sozinha, não. Maria Eduardo, realmente eu não tô acreditando. Eu trabalho a noite toda. Aí chega aqui em casa, você só fica deitrada nesse sofá aí mexendo no celular aí. Isso era coisa pra você tá fazendo aqui, cuidando da casa. Ué, é só você parar de trabalhar o sábado. E a gente arrumava a casa junto? Não, essa casa aqui, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Semana passada eu tive que jogar a televisão fora. Tanta poeira que ela tava em cima dela. O micro-ondas tava cheio de bicho. Olha, pra mim não tem nada de errado aqui, tá? E se você tá achando tão ruim assim, pega e arruma você mesmo. Nossa, cada coisa que eu tenho que escutar, se eu soubesse disso, eu não tinha caído nessa cilada, não. Nossa senhora, não sei o que. Parece que você tá brigando. O que você tem a ver com a vida da vizinha, Maribor? Olha, faz o seguinte, fica aqui quietinho, tô com a ver quem tá achando. Você só queria ficar se amostrando com os outros, né? Se amostrando, você tem... Fica aí quietinho, por favor, cuidado com o que ele tá falando, só nesse vídeo, tá? É, que dia que vai ser esse? Só se acontecer um milagre, né? Nossa, que mulher complicada. Tem todo o futuro pela frente e só fica preocupando com a vida dos vizinhos. Não é o tipo de mulher que eu casei. Briga boa. Certeza que até agora ela caiu. Mas esse barco tava muito parado mesmo, viu? Tinha que ter briga desse todo dia. Sai toda semana. Enquanto a minha vez sai, você não deixa eu sair sozinha. Ah, mas eu saio negócio de trabalho. Como é que eu vou te levar pro meu trabalho? Ah, negócio de trabalho. Por que você não sai comigo? Por que eu não posso sair sozinha? Explica. Sozinha, você vai sair sozinha, os caras vão ficar tudo dando em cima. Nossa, se isso aqui fosse um show, eu ia até comprar o ingresso, viu? A minha vontade mesmo é de filmar. Mas tem medo deles de descobrir que fui eu. Você acha bom, né? Chegar em casa, tudo arrumado, você deitando o sofá, faz o que você quiser. Ah, é, acho. É a sua ocasião. Nunca imaginei que eles iam brigar assim. Olha, esse é o gesto que ele tá fazendo. Até parece que vai bater nela. Me fala, você acha que tá certo? Eu fiquei sabendo que esse dia você saiu com uma amiga sua solteira. Mulher casada, não anda com uma amiga solteira. Olha, agora você vai fazer um anteassunto, né? Por que a gente tá me fofoca dos outros? Larga de acreditar dos outros. Tinha foto, Alana? Tinha foto? Ah, lá que a gente vai tá mentira. Vai lá, vai lá, vai. Tchau, tchau. Ah, não, já acabou. O jeito é voltar lá pro meu esposo. Ai, ai. Pronto, amor, já terminei lá. Ah, agora você vem me dar atenção, né? Agora você quer conversar comigo. Olha, você não sabe, eles estavam brigando, eu tinha que escutar. Olha, eu tô muito decepcionado com você, viu? Vê essa pessoa de agora e a mulher que eu casei com ela antes. Pode ficar mais calmo, vou fazer uma comida agora pra gente. Não, quero saber de almoço, não. Eu vou comer uma fruta ali e também quero saber do seu. Nem assunto com você eu tenho mais. Porque eu tô muito envergonhado de você. Porque pra vocês, pessoal, aqui é mais importante do que eu. O que você tá comendo aí? Dá um pouco. Não, dá licença. Se quiser, você vai fazer pra você. Vou levar esse chá delicioso pra vizinha. Aproveitar e ver se eu descubro alguma coisa, né? Nos mínimos detalhes. Vai te sair, vizinha? Sim, eu vou embora dessa casa. Mas por quê? Ai, espera aí, minha mãe tá doendo. Vamos sentar ali e conversar um pouquinho? Calma, mãe. Senta aqui, ó. Olha, eu fiz até um chazinho pra você. Chá? Nossa, amiga, eu tô chocada. Por que você tá indo embora? Ai, as brigas constantes com meu esposo. Eu tô muito chateada com ele. Eu não sei o que que passa na cabeça dele. Mas me conta, o que que aconteceu? Ah, ele tá cismado com o personal lá da minha academia. Não tá deixando nem eu treinar à noite. Então, eu até ouvi vocês discutindo, mas eu não entendi muito bem pelo que era. Minha TV tava muito alta e eu também não gosto de me intrometer na vida dos outros. É, mas infelizmente a gente tava discutindo mesmo. Ah, tá. Até pensei que era a TV de vocês que tava um pouquinho alta. Antes fosse, viu? Ele tá encucado com isso, nunca deixou eu treinar por nada. Se fosse você, tomava cuidado com esse marido seu, que eu já escutei várias coisas sobre ele, viu? Que tipo de coisa? Olha, eu vi desculpa falar isso, mas eu não vi nada, né? Só que o pessoal tá todo mundo comentando que ele tá ficando com a filha da Beth. Tu conhece ela? Como assim, mesinha? Que história é essa? É isso mesmo, amiga. Ah, então quer dizer que todo mundo sabe disso, menos eu. Mas pode deixar. Quando ele chegar, eu vou conversar com ele. Olha, é de se desconfiar, né? Já que ele tem toda essa desconfiança sobre você, quem é ciumento demais pode saber que tá aprontando alguma coisa. Então tá aí. Mais uma razão pra sair dessa casa. Você não precisa sair. Quem tem que sair é o homem e ele que se vire. Tem razão, amiga. Eu espero que quando ele chegar você conversa direitinho com ele, mas eu acho melhor você não comentar que eu te disse isso, não. Afinal, a gente não tem certeza, né? A gente só desconfia. Então eu vou te deixar aqui, que aí quando ele chegar vocês conversam direitinho, em paz, né? E também pra ele não desconfiar de mim. Pode deixar, vizinha. E agradeço muito, tá bom? Pela sua sinceridade. Eu não tava enxergando esse lado dele. Eu não tinha ideia que ele teria coragem de fazer isso comigo. E obrigada pelo chá. Então tá bom, vizinha. Qualquer coisinha você pode me chamar, tá? Que eu vou lá em casa agora arrumar minhas coisas. E agora você vai ficar aí todo dia observando a vida do vizinho? Ó, o pessoal que já tá falando que você é a fofoqueira do bairro. Você é sem graça mesmo, né? Te chamo pra ver o negócio. E você fica aí me dando seu irmão. Sem graça. Sem graça é sua vida, que não tem conteúdo nenhum. Você só fica cuidando da vida dos outros. Nossa, mas você é muito ignorante mesmo, né? Eu acho que eles vão terminar. Isso é uma coisa séria. Não, eu vou embora daqui. Você acha que eu vou ficar aqui igual a você? Só observando a vida dos outros aí? Não, pra mim já deu. Não, não tem base, não. Olha, a mulher fala que lavou esse copo. Olha a sujeira que tá nesse copo. O que é isso? Ainda fala que lavou, bem lavado. Nossa, que nojo. Não dá pra tomar nenhuma água nesse copo. Maria Eduardo! O que que foi? Por que que você tá gritando? Olha só, a cor desse copo. Você tá importando mesmo com uma sujeirinha dessa aí? Larga de ser fresco. É, você beberia alguma coisa nesse copo assim? Uai, mas não sou eu que tô bebendo. Maria Eduardo, por que que você não lavou bem esse copo aqui, né? O mesmo sabão que você gasta pra lavar mal, você lava bem. Uai, você veio da conzinha, estava do meu lado, achei que você tinha lavado também. Não, Maria Eduardo, já tem meses que eu vivo conversando com você, tentando falar com você. A nossa relação já tá ficando desgastante. Sim, mas acontece que o sabão acabou, então eu lavei do jeito que dava, com o restinho que tinha lá. Ah, você não fala que toma conta da casa? Por que que você não me avisou? Eu teria comprado outro sabão, hein? Olha, eu já te disse que a obrigação não é só minha de lembrar tudo nessa casa não, tá? E acabou, acabou. Fazer o quê? É, Maria Eduardo, você falando desse jeito aqui, olha só, eu tô pensando numa coisa aqui, que faz dia que eu vivo conversando, tentando te explicar e você não observa as coisas, né? A nossa relação aqui, ó, não tá dando mais pra aguentar mais não. Por conta de um copo sujo. Maria Eduardo, não é só por isso não, é por várias coisas e pra mim já basta, acabou. Não, eu não gosto de ficar discutindo não, olha só como é que essa casa tá. Olha o estado que você tá, ó Maria Eduardo. Não, você não se arruma mais. Você se importa mais com a vida dos vizinhos do que a minha. Importa mais com a vida dos vizinhos do que a sua própria vida, Maria Eduardo. Olha, ou você me aceita do jeito que eu sou ou é melhor a gente terminar, viu? Então faz favor, pega as suas coisas e vai pra casa da vizinha. Por que que você mesmo não vai pra casa da vizinha? Porque quando o homem erra, ele que tem que sair de casa, não a mulher. Quando o homem erra, né? Mas nesse caso, você que não presta pra nada. Não, mas pode deixar, eu vou dar um jeitinho aqui, viu? Pronto. Agora quem não quer você sou eu. Pega essas coisas aqui, ó. Vai lá pra casa da vizinha, já que você gosta tanto dela. Meu amor, mas pra que fazer isso? Anda, Maria Eduardo. Pega isso aqui e leva ela pra vizinha. Vai ficar com ela lá. Ah, melhor. Eu vou te ajudar você lá, viu? Mas você nem sabe se a vizinha vai mais sentar lá. Aí já é problema seu, viu? Vizinha, vizinha. Amor, espera. Tem uma hóspede aqui pra você, ó. Tem uma hóspede aqui.